Olá amigos, aqui é o Walter e nesse vídeo eu quero agradecer a vocês por vocês terem me seguido, por vocês visualizarem nossos vídeos, compartilharem nossos vídeos, pois agora essa semana, segunda-feira, nosso canal foi monetizado, hoje os nossos vídeos estão sendo, estão gerando agora a renda aí para nós, então isso foi tudo graças a vocês, né, que nos seguem, então o que eu quero dizer hoje é, eu quero na verdade passar umas dicas, né, de como vocês podem fazer para monetizar seu canal também, então basicamente, né, eu iniciei o projeto de monetização do canal da editora que caiu, mas em agosto, entre agosto e setembro, eu comecei a postar vídeos com mais frequência, a ideia era realmente chegar à monetização, conseguimos os 500 inscritos e as duas mil horas, inicialmente, o canal já foi monetizado aí, né, depois, agora essa semana, o canal finalizou, né, a sua, o seu, o que faltava, né, de horas assistida, que era mais, mais 200 horas, então ficou 4 mil horas e mil inscritos, agora o canal está passando anúncios e esses anúncios estão sendo monetizados, então, para que isso fosse possível, nós fizemos um levantamento, né, de vídeos, de conteúdo que pudessem chamar a atenção do nosso público, pudesse chamar a atenção de vocês aí, escritores independentes, editores, profissionais da área, da área de edição de livro, de publicação de livro e de redação, né, de escrita, e focamos muito também em ferramentas tecnológicas, como ferramentas alimentadas por inteligência artificial. Então, esses conteúdos, eles vieram, né, somar, vieram, vieram trazer, na verdade, é, temáticas novas, é, vídeos, por exemplo, de tutoriais, né, bastante vídeos de tutoriais, agregando e entregando, entregando bastante conteúdo de qualidade para vocês. Então, qual é o segredo disso tudo, né? Ah, às vezes a gente se preocupa com uma edição boa de vídeo, ah, com os efeitos, efeitos de entrada, de intro, de finalização, você acaba se preocupando demais com esses detalhes e, na verdade, você simplesmente esquece do principal, né, que é o conteúdo, é passar a informação, né, no início, ou me preocupava com questão de iluminação, com questão, com várias dessas dicas que, que muitos aí passam aqui no YouTube, né, mas, na verdade, o que vai contar mesmo aí para você monetizar o seu canal, para você gerar renda aí com seus vídeos, com a sua, com o seu canal aqui no YouTube, é justamente você fazer conteúdo de qualidade. é, é, iluminação é importante, é, mas não é o mais importante, é, introdução bacana, cheia de efeito, é legal, é legal, mas isso não é o mais importante, né, enfim, é, coisas aí que, que, que é legal, né, de ver, visualizar, isso com certeza, é, retém mais atenção, mas isso não é o mais importante, o mais importante é o seu conteúdo, o mais importante é aquilo que você vai entregar, então, então, é, essas outras coisas ficam em segundo plano, evidentemente, é o conteúdo, são as informações que você vai passar, e como você vai passar essas informações, então, foquem nisso, isso, isso é o mais importante, postem com frequência, isso é importantíssimo, é uma coisa que aí, que muitos falam aqui no YouTube, né, quando comentam isso, e é, realmente, é totalmente verdade, porque, você fazendo uma, tendo uma frequência de, de publicações, de postagens, vídeos, né, de upload de vídeos, é mais fácil do algoritmo entregar o seu conteúdo aí, pra, pra rede, né, pra grande rede aí, do YouTube, e da, do Google, então, você, você tem essa possibilidade de monetizar seu canal, sem truques, sem, é, dicas escondidas, porque não, não existe isso, como eu sempre falo, não há atalhos, então, você tem que, tem que soar mesmo, tem que ralar, pra você conseguir, pra você conseguir, ter o seu resultado, pra você conseguir, chegar no seu objetivo, que aqui, eu acredito que todos nós, né, que, criamos conteúdo aqui no YouTube, é, é, ser monetizado, então, nosso canal aqui, já tá monetizado, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, alguns, alguns vídeos aqui, já estão com uma monetização ativada, gerando renda, então, então, aqui, é, é, é algo aqui, bem interessante, né, aqui, né, que é, algo que, é, o canal ali, já tem, esse canal da editora, já foi criado, logo, juntamente com a editora, foi criada em 2014, só que, com o tempo, e com o nosso trabalho, aqui, né, ficou difícil de, de ter essa, de parar pra fazer vídeo, né, até porque, a gente acaba não tendo esse costume, e isso fica segundo plano, né, só que, esse ano, eu resolvi, parar um pouco, e, dividir, né, o meu tempo, aqui na editora, e focar, aí, na monetização, desse canal, agora, vamos partir pra outros canais, pra monetizar, e vamos continuar criando, aqui, conteúdo, de qualidade, de conteúdo, e conteúdo, aí, que vai somar, aí, na carreira de vocês, como escritores, que vai somar, aí, na carreira de vocês, como editores, como pessoas que trabalham em livro, no Brasil, então, pessoal, se você tá pensando em monetizar seu canal, essas são as dicas, que eu deixo aí, pra vocês, é difícil, monetizar seu canal, não, não é difícil, é, é, é difícil manter uma, uma constância de vídeo, é, é difícil, é, 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 criar vídeos, editar vídeos, deixar, fazer capa, é, é, é difícil, mas, não é difícil, você parar pra fazer essas coisas e tocar o seu canal se realmente é esse o seu objetivo. Então, não tente fogo, não tente fazer compra de inscritos, não tente truques, porque não existe truque. Então, é você trabalhar pra criar seu canal, vai dar trabalho, criar uma constância de postagem de vídeos, de publicações, que aí o resto vai acontecendo. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais uma conversa pra mostrar pra vocês como foi feita essa monetização desse canal aqui da Editora Caionas e oferecer, trazer essa dica, compartilhar essa experiência com vocês, porque eu vejo que muitos de vocês aí inscritos, a nossa audiência ela busca muito esse conteúdo de criação, dicas de como monetizar canal, dicas de como criar vídeos. Então, eu entendo que vocês também estão aí na produção, estão criando seus canais, estão criando seus conteúdos e com certeza vocês têm como objetivo a monetização. e, dessa forma, eu quero agradecer também a vocês, por vocês compartilharem esses vídeos, recebemos muitos comentários, às vezes alguns inscritos aí entram em contato conosco através de WhatsApp, através do Instagram. do Instagram. Então, isso é muito gratificante que, de certa forma, nós estamos conseguindo entregar conteúdo, nós estamos conseguindo ajudar pessoas. Então, isso que é o objetivo, né? Acho que deve ser o objetivo de todos nós aí que criar conteúdo no YouTube, realmente ser sincero com a nossa audiência, entregar conteúdo de qualidade e se colocar na posição de facilitador, de ajudador e estar aprendendo, estar fazendo essa troca. Então, eu convido vocês aí que já não se inscreveram, vocês que acompanhem o nosso conteúdo, não se inscreveram no canal, se inscrevam aí para dar essa força e receber nossas notificações, porque nós sempre estamos postando vídeos novos e se esse conteúdo faz sentido para vocês, esses conteúdos que nós colocamos aqui no nosso vídeo, vocês podem verificar aí o nosso perfil aqui no YouTube, vocês vão ver a quantidade de vídeos que já estão disponíveis. mais vídeos estão sendo produzidos e vocês podem estar acessando. Em breve, vamos estar lançando cursos mais detalhados, né? Material mais detalhado em forma de cursos e e-books para vocês também poder estar acessando essas informações. trabalhadas aqui, principalmente na área da inteligência artificial voltada para escritores e no processo de editoração de livro, de diagramação, vendas de livro, então, tem muita coisa aí que vai acontecer no próximo ano e coisas novas, né? possibilidades de publicação e que a editora Itacayunas vai trazer aí para compartilhar com vocês. Nosso foco é justamente esse, assim, uma possibilidade viável de publicação e estar alinhado com as tecnologias, alinhado com a novidade, entregando coisas novas e não tentando fazer o mais do mesmo. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração aí pelo apoio de vocês ao canal, continue comentando, continue compartilhando, continue aí nos seguindo e vamos junto. dicas de dicas de vídeo que vocês quiserem que nós possamos produzir aqui, tem, mas vocês podem entrar em contato, mandar para o nosso e-mail, para o nosso zap, no nosso Instagram ou deixar aí nos comentários que vamos, na medida do possível, tentar atender, né? A demanda. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.